Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Diz oi, Alan Vitor! Oi! E aí, você vai gravar com a mamãe hoje? Uhum! É? Então, meus amores, hoje eu vou estar gravando um vídeo pra vocês bem legal. Eu acho que vocês vão gostar, né? Pelos vídeos que eu já postei aqui de Faça Você Mesmo, né? Com ideias baratas, vocês gostaram. Muita gente comentou, me chamou no WhatsApp, né? Comentou que gostou da cabeceira, gostou do papel contáctico na parede, do cantinho do café. E hoje eu vou vir com mais uma ideia bem baratinha que vai fazer toda a diferença na sua casa, tá bom? E se você é novo aqui, foi o primeiro vídeo que você está assistindo, está na pesquisa do YouTube e achou meu vídeo, eu te convido a se inscrever no meu canal, ative o sininho de notificações e não esqueça de deixar aquele like pra nós, tá bom? E aqui no meu canal, nosso objetivo é esse, a rotina dona de casa, vida de mãe, arrumando casa, ideia de decoração, né? Gastando pouco. Eu sei que hoje as coisas estão bem difíceis, né? Quem é que não gosta de poder arrumar sua casinha gastando pouco? E vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer hoje, tá bom? Falando, é, o que eu vou fazer é essa daqui, colar a TNT na parede. Tava querendo dar uma mudada aqui, uma repaginada, né? Eu já tinha falado em outro vídeo que eu queria, só que o TNT que eu ia colocar não é esse. Eu fui comprar dele, mas tinha acabado. E ele é mais clarinho, ele não imita bem o tijolinho, sabe? Ele é bem mais claro. Aí eu fui comprar esse outro, né? Hoje tá super em alta essa ideia de tijolinho na decoração, né? É tanto que quem tem mais condição que pode tá gastando, tá colocando tijolinho mesmo, sabe? Na parede, o tijolinho verdadeiro, feito do barro. E quem não tem, ou quer menos trabalho, menos sujeira, faz com papel adesivo, né? Que já tem papel adesivo própria parede. E eu pesquisei, pesquisei que eu criei uma maneira mais barata de tá colocando. Então, foi a do TNT, né? Que fica bonito também. E você gasta bem pouquinho, porque o TNT, ele é 4,90 o metro, né? Então, sai bem em conta. E aí vai ser essa ideia que eu vou tá fazendo. Eu vi um outro, em outro lugar aqui na minha cidade também, um tecido que ele é próprio pra parede. É impermeável, que fala, eu acho que é assim que fala. É, você cola, só passa cola na parede e cola ele, sabe? Não precisa passar por cima. Ele também é muito bonito, só que é 25 reais um metro. Aí a gente não dá conta agora, né? Não cabe no nosso orçamento. E o TNT, ele é fácil. Quando você quiser tirar, não tem problema. Você passou água, espirrou água com o borrifador, ele solta da parede. Sem danificar a parede. O que que eu vou usar? Eu vou usar o TNT pra minha parede, como ela é 3 metros e alguma coisa. 3,10 metros, se não me engano, de altura aqui, né? E tem mais aquele pedaço. Aí eu, então, comprei 6 metros, 7 metros de TNT. Aí eu vou, o que que eu vou usar? Aqui eu tenho esse rolinho, ele tá assim, sujo, mas eu lavei ele com thinner, né? Então ele não solta, não vai ter perigo de soltar no tecido. Tá lavadinha, porque não sai mesmo isso aqui. Aí a cola, essa cola aqui, cascores, né? Que é a melhor que tem. E aí a gente vai dividir, é... Diluir a cola em água. Aí essa vasilhinha velha aqui, que eu não uso mais, né? E o rolinho. E uma escada, né? Lógico que é pra gente já afastei ali o sofá. E vou tá... Colocando lá, né? Coloquei ali os quadros, né? Ó, uma coisa que eu não aconselho. A pregar quadro em parede, assim, com fita adesiva, sabe? Porque quando vai tirar, fica desse jeito. E quando não acontece de danificar o quadro. Igual tem esse meu aqui. É, esse aqui, ele já quebrou. Eu já tive que colar ele um monte de vez. E olha o jeito que fica feio. Então, se você puder, coloca uma pastilheirinha. É... E coloca os quadros em cima. Muito melhor do que pregar na parede. Aí, o que que acontece? Uma parede que eu pintei há poucos meses, né? Tem uns dois, três... Uns três meses que eu pintei essas paredes. Olha o que que acontece. Ainda bem que eu vou colocar o papel, né? Colocar o... O TNT aqui de tijolinho. Aí vai tampar isso. Mas... Se eu quisesse, por exemplo, trocar de quadro. Colocar outro quadro. Já tinha danificado a parede. Então, não é legal, né? Mas, antes de você comprar uma... Pastilheirinha e colocar. Um tanto de cola. Aqui não tem quantidade certa, não. Sabe? Você vai deixar assim... A quantidade de água que você vai colocar... É pra deixar ela mais líquida. Pra você aplicar com o rolinho. Pra ficar mais fácil, né? Pra te facilitar a aplicação dela. Eu vou colocar esse tanto. Se precisar, eu coloco mais. Aí eu vou colocar um tanto de água aqui. Que eu vejo que ela fica bem líquida. E depois eu volto e mostro pra vocês. Eu coloquei, deixei assim, ó. Bem líquida, mas não tão aguada, sabe? Tá vendo? Que ela não dá nem pra escorrer tanto no pincel. É mais ou menos esse ponto, sabe? É só pra facilitar pra aplicar com o rolinho. Doi! E aí E aí E aí E aí . 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 Então meninas. Eu achei que eu tinha botado o celular para gravar essa parte, não gravei. Eu comecei gravando para você. Eu tinha colocado a cola, passado a cola com rolinho Pra fixar o TNT lá, né? Só que não tava segurando bem. Como é um pedaço bem grande, pesado, ele não segurou só passando a cola lá, não. Aí, o que que aconteceu? Eu passei a cola e botei umas fitas. Deixa eu ver se vai dar pra vocês ver. Fita crepe, ó. Tá vendo? Olha lá. Cadê? Aqui. Tá vendo? Botei fita crepe aqui, 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 aqui. Pra fixar, entendeu? Melhor. Aí, ficou assim. Aí, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou passar o rolinho com a cola por cima. Que é o que vai segurar ele. Tá? E como minha parede é alta, é comprida, né? Que fala, né? Ele tava bem pesado. Se não fosse com o auxílio da fita, não ia dar, não. É... E vai ficar torto aqui um pouquinho, porque essa lista que foi eu que fiz, sabe? Com a fita. Então, não tem porque eu tava pintando a casa. Aí, ela ficou um pouco torta. Mas, não tem problema, porque... Quando Deus preparar, espero que seja em breve. Ó, minha mão já tá suja de cola. É... Deus prepara. Eu quero fazer um balcão aqui, né? Deixa eu falar. Eu esqueci que a casa tinha 3,10 de altura e pedi 3 metros. Esse aqui veio com 3 metros e o outro veio com 4. E eu, como que ficou? Ainda bem que esse pedaço sempre fica atrás do sofá. Então, não vai dar pra ver, né? Vai ficar escondido. Mas, ficou faltando isso aqui, ó. Pra tampar. Mas, não tem problema, não. Que vai ficar escondidinho, né? É o que fica por trás do sofá. Não tem problema, não. Aí, eu vou mostrar agora pra vocês, passando só a cola. E aí, eu vou mostrar agora. 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 E aí, eu vou mostrar. E aí, eu vou mostrar agora. 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 Tá bom? Então fica todos com Deus Até o próximo vídeo e fui!